Curso de InfraWorks Maquete Eletrônica Exportação do terreno Lente XML do Civil 3D Importação do terreno Lente XML para o InfraWorks Configurando o sistema de coordenadas Aplicar material para o terreno Criar ruas através de diferentes blocos Criar áreas de cobertura Criar áreas de água importando plataformas externas .obj ou .3ds Aplicando humanização Otimizando a visualização do modelo Data, cell, horário Renderizando e criando vídeos . 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